Música Já que o seu brasileiro O som do canteiro é sempre o tempo em direção Já que o seu reino é seguindo o país do sul E é o país da contradição O canto rei da levada A lei da embolada A lei da bebê do sul A dança, o mambo dentro A chica, o mambo e o chá E as alaçãs Vai! Quem foi? O samba em bola Quem foi? Fez um pouco o samba Quem foi? Fez a enraba de meio na boca Mais ar! Quem foi? Ficou com o conca Quem foi? Chegou o homem Quem foi? Fez o samba, tentou pela rua E me diz aí, tinha um bigadião Foi! Fez o pedaço Já que sou brasileiro Sempre falaram Já que sou brasileiro Com período, batuinho, princredeio, ele parei bemackinho Quando levei aquele fã e roda Bill toca cate logo Samba no passarelo, cancha da rua Três mãos da ladeira na doneira na pontmela Araba na doneira se gera da ladeira na בא�la Três anos tem cor! Três um pouco saben Três anos tem cor! Três an почему E nem namor Quem foi Fez um pouco noca Quem foi Sou morruga Quem foi Fez o salto em todo lugar E diz a religião do gatião Foi Foi Com pra escotei Com pra escotei Com pra escotei E diz quando vou Foi quinhente ar Não For Eu 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 Aí eu vou jurar Miami, Guapacabana Chico-lhe-te do Oman E o meu senhor vai ficar assim I imaginei I imaginei I imaginei I imaginei I imaginei I imaginei Chico O BHT O BHT O VA A O BHT O BHT O BHT O pH O BHT O pH Obrigado.